Vamos ver o que vai sair da loot box. Um monte de bosta. Certeza. Hummm... Oxa. Que porra é essa? É, eu vi perdi a ansa, mano. É... Não teria de colocar, mano. Que que isso? Eu tenho você no meu radar. Ah, certo? Hum. Meu Deus, Deron está a pique em tudo. Do que que eu vou jogar, mano. Jogar de Mr. White. Nunca sei que eu sei o que você acredita em. Pegue aqui. Por favor, eu vou te manter aqui. Ah! 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 Eu tô brincando! Para ficar tudo. Tô rindo. Siforn Southern. Ok, estou te dando suporte. Estou tentando. Yo! Ah, não peguei. Sim, com a micro. Seus idiotas, vocês vão morrer. Lory. Ah, não! Lory morreu! Por que foi tão bom? Ah, não. Não, não, não. Ah, ah, ah. Não, não, não. Não! F***, 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 f***. Espera aí. Não, 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 não. Pinge! F***, f***. Ah, eu mati, das encairou. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah! Ah, ah, ah. Qual é a minha linha? Estou covido. Ela tá aí! Vai lá! Tô bem! Chicos, vamos lá! Será que a gente pode ganhar, porque eu to de Ana? Oh, desculpa, desculpa. Alright. Vem cá, Tracer. Eu te odeio o GainJ. Eu te adoro o GainJ. Melhor das... Eu peguei melhor das... Meu Deus, eu parei de me curar pra curar você. Ah, eu laguei. Dropar a batida. Alguém dormiu. Nossa. Ah, eu laguei, 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 laguei. Vem cá, eu laguei. Não, não. Hum, não é o que foi. Oh, 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 oh. Cargo bravo, hein! Olha, mano, esse car tem que pegar a batida. Hum, eu toco agora. Hum, eu não vou ganhar. Fala! Fala, eu tenho o seu medo! Me atrapa! O que eu estou fazendo? Atenso-me a tecer! Atenso-me a tecer! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Vai, 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 vai! Vai, vai! Não, não, não! Não, não, não! Não... E... E... Zero... Two... E...